Eu já vi o pessoal falando de aliados, animais de poder, unicórnio, fênix, seres mitológicos, dinossauros. Esses não são animais de poder, eles são arquétipos. Então, a fênix, por exemplo, é um ótimo arquétipo para quando nós queremos trabalhar essa energia do renascimento. Porque a fênix tem aquela história maravilhosa, que ela ressurge das cinzas. Então, nós podemos trabalhar a fênix e unicórnios e animais alados como seres de arquétipos de poder que têm a sua energia e trabalham muito bem com o adoro arquétipo, mas eles não são considerados animais de poder. Ok, gente? Animais de poder não são animais que já foram extintos também. Por isso que eu falei dos dinossauros aqui. São animais que estão com a sua energia viva na Terra, aqui nesse plano ainda, que estão vivos aqui, que existem aqui. Porque a partir deles estarem aqui com a sua energia aqui na Terra, é que nós vamos fazer a nossa conexão com eles e fazer esse resgate de energia e vitalidade que eles vão passar para a gente. Então, ah, Malu, mas poxa, a unicórnio não é animal de poder? É fênix ou qualquer outro? São arquétipos, ok? E funcionam muito bem. Para quem sabe utilizar arquétipos, tem arquétipos maravilhosos também, fora os animais de poder. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto